O que é que você tá comendo? Não é crédito, seu Nuno. É bombom. A Elisa me deu. Me deu dois. E o senhor que tá fazendo? Andando por aí feito alma penada? Eu vim aqui porque eu tô com muitas sedes, hein? Escuta, seu Nuno. Eu não tô achando graça nenhuma nesses fricotes do Cianselmo pro lado da Elisa, hein? Que fricote? Hum, dá sapato pro casamento, traz bombom. Ainda vai levar ela pra escolher um carro com ele. Que negócio é esse? Esse velho tá querendo se engraçar com a menina, é? Ele não se enxerga, não? Melhor você se meter com a sua vida, sabe? Prometi pra falecida tomar conta da Elisa. Tomar conta da cozinha que eu tomo conta da Elisa. Mas eu troco do que a Elisa vai escolher carro com ele? Ela não entende nada de carro. Tem um problema. Qual é, Frosina? É que você, você, você é muito intrometida. Ai, esse bombom é meu, seu Nuno. Abisar que o bombom. Ei, seu Nuno, me espere, seu Nuno. Esse bombom é meu. Vai comer. Pô, seu Nuno, ó, se esse bombom fosse seu, o senhor não dava nem um pedacinho, nem um tiquinho assim pra ninguém. Mas fazendo um escarcel desse por causa de um bombom, que bobagem. Espere, seu Nuno. O papo ainda não acabou. Mas isso não é hora de bater papo. Eu quero falar uma coisa. Tá bom, então fala depressa e vamos dormir. Vamos apagar essa luz pra fazer economia. Eu quero avisar que se o seu Anselmo tá com pensamento sem vergonha na Elisa, eu desço o rolo do macarrão na cabeça dele. E eu desço a vassoura no seu nariz pra você aprender a não se intrometer em assunto que não é da sua alçada, tá bom? Isso iria muito bom se o Anselmo se interessasse pela Elisa. O Anselmo é um homem formidável, um homem honesto, um homem respeitador e rico. E velho? Velho é você. O Anselmo até que é enxuto. E para de chamar de velho o Anselmo, que é meu amigo, gosto muito dele. Recolha-se a sua insignificância de subalterna, tá bom? O que que é isso? Uma serviçal. Você não tem o direito... Eu tenho o direito de fazer o que quiser desde que o senhor não me paga. Eu tô trabalhando de graça. Por isso me paga primeiro. Seu nonô, acende a luz, seu nonô. Seu nonô, acende a luz. Pronto, tua mãe já tá instalada. Agora vamos dormir a gente, né, gata? É bom o quarto dela? É igual isso daqui, só que não tem essa saleta. É bem aí em frente. Coitada da minha mãe, fazer essa viagem tão longa, gastar o que ela não pode. É, culpa foi minha, né? Eu devia ter feito você falar com ela no telefone. Pois é. Também mãe é assim mesmo, né? Preocupada. Ainda mais mãe de uma coisinha rica, assim, que nem você, coisinha fofinha. Deve ser ela. Deve ser. Pai? Posso entrar? Seu Bruno! Então, como é que vão os pombinhos? Puxa, pai, isso que é surpresa mesmo, né? A gente nunca podia esperar. Bom, houve algum problema, lógico. Não, não, tá tudo bem lá. É, mas que apartamento bacana que vocês têm aqui, hein? O senhor veio ver se a gente tava bem instalado, é isso, né? Rosinha, que que foi isso, Rosinha? Ah, é, logo que nós saímos do barco eu torci o pé. Graças a Deus, nada de grave, pai. Quer dizer, pelo menos não quebrou, né? Não, não, eu só torci. Mas que contratempo, hein? O senhor não soube disso. Não, mas como é que eu podia saber? Eu vim por causa de negócios lá do escritório e vim por aqui, vim pra passar dois dias e resolvi saber de vocês aqui. Eu pensei que o senhor tivesse sabido do acidente e ficou preocupado e veio. Não, eu não soube de nada, não, de jeito nenhum. E mesmo que tivesse sabido, é evidente que não viria pra cá atrapalhar a lua de mel de vocês, de forma alguma, que que é. Aliás, eu peguei um apartamento aqui no mesmo andar de vocês. Mas não vou atrapalhar, não, hein? Não vou atrapalhar ninguém. Puxa vida, seu Bruno, que coincidência. Como assim coincidência? É que a minha mãe também tá aqui. Sua mãe tá aqui? Mas é troco de quê? A culpa foi minha, pai. A dona Grace ligou e a Rose tava dormindo. Aí eu não quis acordar, não deixei ela falar com a dona Grace. Ela pensou que eu tava enganando ela, ficou toda preocupada e veio até aqui. O que que é isso? Isso aí é um exagero ela vir pra cá? Eu não, eu não. Eu jamais viria atrapalhar a lua de mel de vocês, de forma alguma. Isso é, isso é imperdoável. De onde eu esqueci de perguntar pra... Eu nem... Eu não... Eu não...